Olá, essa é a série de programas de entrevistas do Outras Palavras, nessa fase debatendo a Covid, as suas consequências, exemplos de outros países que estão lidando com a pandemia, as perspectivas para o tipo de sociedade que vai surgir depois que nós sairmos desse longo túnel. Nós temos muita satisfação hoje de estar com a Fernanda Ramoni. A Fernanda é jornalista, é sinóloga, viveu nove anos na China em diversos períodos, é colaboradora de Outras Palavras, e nós vamos conversar com ela sobre uma coisa que é muito pouco conhecida aqui no Brasil. Como é que a China conseguiu, em tão pouco tempo, se livrar da Covid, inclusive, no certo sentido, mostrar que não existe contradição entre proteger as vidas e proteger a economia. Só lembrando, como uma introdução, que a China foi o primeiro, a bomba explodiu no colo da China, foi o primeiro país atingido, no início parecia que era uma epidemia chinesa, mas, a partir de um conjunto de medidas, que a gente vai conversar aqui com a Fernanda, eles controlaram a doença a tal ponto que hoje, das 200 mil mortes que tem pelo Covid, só 5 mil são na China, 2,5%, num país que tem quase um quarto dos habitantes do planeta e tem 10 vezes menos mortos do que os Estados Unidos, que tem 4 vezes, são 4 vezes menos população. Tudo bem, Fernanda? Como é que você está? Se protegendo bem? Bom dia, bom dia a todos e todas. Sim, estou em isolamento há mais de um mês, sem ser de casa e é um pouco isso, né? A questão de se proteger não tem mistério, é isolar, é diminuir, achatar essa curva e aí, enfim, tentar olhar o máximo possível para o exemplo que a China foi, como você mencionou, ela foi a primeira, né? Surgiu de lá, enfim, essa doença, enfim, desse vírus. O mundo demorou muito tempo, né? Assim, eu fui acompanhando pelas mídias ocidentais o desenrolar do noticiário, do tom do noticiário sobre isso. Demorou muito tempo para o ocidente prestar uma solidariedade. As primeiras notícias que vinham em relação à China e as medidas, enfim, ela foi muito rápida, né? Então, quando logo se descobriu a questão de fazer o hospital, né? E teve toda aquela movimentação para fazer daquelas proporções no tempo que eles fizeram. Então, assim, eles fizeram isso e aí foram atacados. E falaram, nossa, é um sistema monetário. Aí, na sequência, o mundo começou a ser afetado, as bolsas de valores começaram a ser afetadas. Então, aí, na sequência, foi isso. Olha, que prejuízo na economia. Assim, as primeiras três semanas de noticiário, do que acontecia, do olhar do ocidente em relação ao que estava acontecendo na China, em nenhum momento foi de solidariedade. Demorou-se mais de três semanas para alguém, algum país, de fato, estender essa... Olha, solidários, vamos olhar, enfim. Isso também é uma questão muito importante, eu acho, sabe? De a gente se repensar. Eu acho que, no Brasil, a gente está tendo esse problema, que além de ter que enfrentar o vírus, a gente tem esse... Andemônio? Exato, né? É uma confusão, assim, eu estou bastante aflita em relação à devastação, no sentido de números de mortes aqui no Brasil, porque nem testes a gente está realizando, né? A gente nem tem capacidade nem de hospitais, nem de respiradores, nem de testes. E, assim, tudo vai se agravando, né? Porque, falando um pouco do nosso contexto também, assim, essa questão da crise diplomática que se abriu contra a China também foi um ponto bastante preocupante, né? Em relação... Em relação ao excesso que se tem, né? Nesse sentido, eu acho que a China, o exemplo que a gente tem que ver, assim, é, a China conseguiu, não apenas, da conta de se isolar, da conta de conter e parar por 72 dias, né? O Han abriu, se abriu, faz pouco tempo, né? Eu estou meio perdida no tempo, porque essa coisa de isolamento a gente fica... A gente perde as datas, né? Todo dia é igual. Mas foi semana retrasada, ou semana passada, sabe? Que o Han se abriu. Então, é assim, a gente tinha que prestar atenção nessas medidas, né? De se isolar, levar a sério mesmo, focar em medidas e não tanto na economia. Claro, é uma questão de responsabilidade de governança e de aprender, né? Aham. Vamos lá. Vamos abordar esses aspectos todos. Vamos começar conversando, Fernanda, sobre o isolamento, porque todos os textos sérios que saem agora dizem que a China realizou a maior, talvez a maior experiência de contenção de uma doença infecciosa no mundo. Isso foi graças a um isolamento muito rigoroso. Você estava me contando antes da entrevista que você viveu na China, um dos períodos que você viveu, foi logo depois da SARS, e que você presenciou, viveu, inclusive, o clima de contenção. Fala um pouquinho para a gente, como é possível fazer uma contenção? É o espírito coletivo oriental? É a presença do Partido Comunista? São medidas de controle, de ranqueamento, como se fala aqui que há? O que você percebeu nessa sua experiência de 2004, uma pandemia semelhante a essa? Olha, Antônio, é tudo isso que você falou e um pouco mais, né? Assim, é preciso olhar para a China no sentido de tentar compreender como essa sociedade se organiza, de que modo, quais são as bases, quais são as bases, qual é o contrato social, digamos assim, né? Se a gente pensar a questão do confucionismo, existem dois confucionismos, né? Um que surgiu há 5 mil anos antes de Cristo, e é muito mais uma base filosófica que dialoga, é uma filosofia muito ampla, porque dialoga com todos os pilares do que se compreende na sociedade chinesa, que passa pela medicina tradicional chinesa, que passa por uma filosofia do ser, né? Então, essa relação que eles entendem como o céu e a terra, e sendo, na concepção dos chineses, o imperador sendo um escolhido do céu, isso se dialoga, com essa filosofia. Claro que num momento que acontece essa organização do país, no sentido do império, né? Nessa organização do império, em relação a se perceber e se reunir como proposta de ser realmente uma união, uma coesão, né? O império do centro. O império do meio, enfim. O nome chinês é de Hong Kongo, né? Territórios do centro, império do meio, enfim. Então, tem essa percepção de, a partir de vários feudos, fazer uma coesão para ser um império do meio. Então, nesse momento, surge o segundo condicionismo, que é, de fato, essa questão de entender como a sociedade já estava, já tinha essa percepção mais filosófica, mas voltar mais para a crítica. Então, voltar mais para a questão da organização, do respeito às hierarquias, voltar mais para a questão de como se organiza isso. E, de fato, a China era, né? Uma meritocracia, no sentido de que os cargos, né? Se a gente for pensar, mandarinatos, né? Eles eram conseguidos, eram provas dificílimas. As pessoas tinham que estudar, né? Então, não era necessariamente a questão de indicações ou de linhagem sanguínea. Era a questão de você demonstrar, de fato, o seu conhecimento. Então, entender que essa linha, né? Essa tradição desses dois condicionismos, né? E dessa forma, que essa sociedade, não só na China, mas no Sudeste Asiático, compreende a existência como coletivo. E aí, pensando também em uma coisa muito bonita, que eu gosto muito, que é... O nome em chinês da China é Zhongguo, que significa Império do Meio, Império Central. Mesmo o Guó, que é de território, que é de país, eles... E junto com outro carácter, que é Guajá, significa país-nacionalidade. Então, eu tô falando isso pra dizer que eles entendem o conceito ou a maneira como os chineses entendem essa questão do país, da nacionalidade, passa por dois lugares. Passa pelo país e passa pela casa. Porque já é casa. Então, essa responsabilidade existe não só na maneira filosófica, ideológica e do conceito, que é essa conduta moral e ética, como também na... na semântica, está intrínseca, sabe? É na semântica, na política, na filosofia. Enfim, então, essa questão do confinamento e o que significa ficar isolado, pra eles é muito mais a questão de respeitar isso que já é respeitado, já é... já é uma regra, sabe? Ou seja, no sentido de que eles são muito coletivos, né? Mas que existe essa questão da coletividade e pensando também nessa responsabilidade em relação ao meu papel ou em relação à minha responsabilidade no coletivo, né? É uma questão que é muito criticada e é muito mal compreendida no Ocidente em relação ao individualismo chinês, que, na verdade, nem existe, de fato, uma palavra que possa traduzir muito bem do mandarim, enfim, para o inglês. Não existe a palavra indivíduo no mandarim? Existe. O que não existe muito bem traduzido é a palavra privacidade. E eu acho que isso é um ponto fundamental pra gente pensar nessa questão de como é exitoso essas medidas em grande escala quando a gente pensa em ti e quando a gente pensa numa epidemia que parou um país de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas por 72 dias, né? sem o estado de alhaço que a gente vê em outros países ou falando no nosso caso, né? Por aqui. Vou te interromper um pouquinho. Eu acho que era importante a gente descrever porque aqui no Brasil as informações chegaram mais como alarde do que como notícia concreta. Wuhan e a província da qual Wuhan, Hubei, se não me engano, é capital foi, explica aí pra gente, foi quarentena total, as pessoas só saíam de casa pra ir no mercadinho próximo. Como que foi isso? E como foi no restante da China? Porque a gente via as fotos de Pequim, de Xangai também esvaziadas. Como é que foi a diferença? E tem até... Bom, nem vou falar isso, mas as redes sociais, as coisas que se recebe às vezes de um ou outro integrante da família. Nossa, esse vírus é uma farsa? Porque como é que em Xangai, que está tão pertinho... Essas pessoas não entendem que os fatos têm consequência, né? Então, eu queria que você descrevesse pra gente como é que foi essa política de isolamento no centro da epidemia, nas maiores cidades, como é que foi? Foi isolamento total, né? Foi isolamento mesmo, do gênero, olha, não saia. E existe essa organização, voltando na maneira como eles entendem, nessa questão do coletivo, então, líderes, né? Então, lá os condomínios, os que eles chamam, os compounds, então, tem o síndico, tem o síndico de cada prédio, tem o síndico do condomínio total, tem o síndico da rua, tem o síndico do bairro. Então, assim, essa organização... Quem escolhe esses síndicos, Fernanda? Como é que é esse processo? Esse processo é deles, eles escolhem quem vai ser a pessoa que vai ser síndica, enfim... Líder do bairro, de líder da rua, uma coisa assim. Sim, existe uma escolha das pessoas da comunidade mesmo. Ah, então, esse... Geralmente, são idosos, né? Então, esse senhor vai ser responsável por esse prédio. Cada um tem a sua função. Então, um é responsável pensando no vírus, então, um é responsável por medir a temperatura, outro é responsável por passar uma notificação. Pensando, por exemplo, nessa questão dos prédios, né? Foi até... Eu recebo bastante coisa de rede social dos meus amigos chineses, né? Então, eles usaram de tudo, né? Que você estava perguntando antes se eles usaram drones. Foi usado drones nessa questão de... De como está sendo usado aqui também, né? A questão dos celulares para mapear o número de pessoas que estão saindo, se aumentou, se diminuiu. Lá também foi usado isso. Usaram drones para... Como se fosse alto-falante. Então, quando eles percebiam que tinham pessoas saindo, andando, enfim, usavam drones falando, tipo, ó, volta. Teve isso, sim. E teve, e tem, né? A questão muito forte que é desses líderes comunitários. Então, esses líderes comunitários que são geralmente idosos, eu recebi engraçadíssimos de alguns que usavam o alto-falante para passar mensagem para todo prédio, né? Então, olha, 10 horas da noite, vamos fazer, enfim. E teve uma que esqueceu o alto-falante ligado e dormiu. Então, fica a noite inteira sendo um rompo para a comunidade. Então, assim, é um pouco para ir também, sabe? Eu acho que eles usam... Foi, em Wuhan, foi realmente isolamento, isolamento muito rígido. na questão, inclusive, de se organizar. E isso foi, tem sido, né? Em todos os países. Um mérito incrível dos entregadores, né? Da logística de motoboy. É muito engraçado isso, porque no texto que a gente vai escrever para apresentar a tua entrevista, vamos citar uma matéria que eu até compartilhei com você também, do Vijay Prajad, que é um cientista político indiano. Agora, você está falando dos motoboys, mas ele estava falando da organização... Um pouco isso que você está falando, da liderança local, mas das organizações políticas, das organizações do Partido Comunista, o papel que elas tiveram, inclusive, em verificar quantos doentes tinham em cada região, levar remédio, levar comida, como... E, ao mesmo tempo, os motoboys. Ou seja, uma coisa da política, do Partido Comunista, outra coisa da economia... Precariado, num certo sentido. Nem sei se lá é tão precário assim. Mas é da economia... Do novo trabalho por aplicativos. Como é que é essa articulação? Antônio, é muito incrível a gente pensar, porque existe, de fato, essa questão da presença, claro, política, né? Então, que houve toda uma mobilização em relação aos centros de abastecimento de grãos, de alimentação, enfim, de produtos que foram essenciais e de equipamentos também para a população se sentir protegida e para, de fato, ter, né? Que é uma necessidade. Isso atrelado com o que já é a realidade por lá, que é a questão da tecnologia, né? Que é a questão de que eles já estão na segunda fase da revolução tecnológica, a gente que não percebe isso, a gente não percebeu isso, né? Mas como se dá essa questão toda dessa organização, dessa logística, de entregar, mesmo da presença do partido ou de políticas, né? Como que se organiza isso tudo? É por tecnologia. Então, é por tecnologia, passa também pela questão de pessoas, porque, enfim, a logística da China é incrível, né? Eles têm uma capacidade assustadora no sentido da organização e na questão da velocidade, né? Isso não é de hoje. Se a gente for pensar no último novembro, por exemplo, foi o dia dos namorados, eles fizeram uma ação na internet e conseguiram vender em um dia apenas mais de 4 bilhões de iens em mercadorias. A questão é surpreendente e é megalômana pensar nesse volume de compras, mas também é importante pensar na logística por trás para entregar isso. Porque precisa de entrego. Então, esse ponto é muito interessante, porque vai junto, né? É junto, não dá para se parar, sabe? É casado, sim. A questão... A tecnologia e a organização social. Sim. Sim. Inclusive, tem um texto que eu acho que... Eu não sei se está publicado em outras palavras, que também, assim, foi escrito há mais de um ano, que também... E agora, a gente começa, a gente no ocidente, começa a questionar essas questões no sentido de... do uso da tecnologia como um instrumento também para uso mais de tutorial ou de controle das pessoas ou de controle da sociedade para o mal. Então, existe há muito tempo e tem a questão do crédito social chinês, que é essa forma... Como que é isso? Essa é uma coisa que desperta muita curiosidade, pelo menos minha. O que é esse crédito social? Crédito social chinês é esse sistema que já existe no ocidente há anos também. Na China, eles também chamam a atenção porque tudo lá causa mistério, né? É o seguinte, Antônio, é a questão de que usar a tecnologia como... e Big Data, né? Então, assim, coletar todas essas informações que as pessoas geram através do perfil ou da vida virtual e ter uma análise individual em relação a isso e gerar bônus ou não gerar bônus individuais em relação a esse comportamento. O que são esses bônus? É dinheiro? É dinheiro? É uma possibilidade de acesso a certo tipo de... Sei lá? Depende muito do comportamento... Depende muito do perfil de cada indivíduo. Então, por exemplo, se eles percebem que você é uma pessoa que tem o costume de viajar bastante de avião, pode ser um bônus em ilhas. Depende muito da análise do dado, Big Data, de acordo com o indivíduo. É uma coisa muito elaborada, mas já existe isso no ocidente também. Isso que fazemos no Facebook, por exemplo, em relação a ficar dando likes e curtidas. Isso tudo que o Zuckerberg faz de vender os nossos dados para empresas que não sabemos quais são e a partir disso gerar dinheiro, gerar publicidade, gerar necessidades e gerar ansiedade e lucro. Enfim, é isso. Por exemplo, agora nessa questão do Covid, do Corona, é possível controlar ou mapear não apenas o número das pessoas que estão saindo na rua, mas também as reações das pessoas em relação a comportamentos fisiológicos, então se teve alguma alteração e comportamentos de reações também, isso tudo é mapeado se a pessoa permite também, dependendo do como ela usa o celular. Tem gente que, por exemplo, usa o celular para fazer caminhada e aí controla o batimento cardíaco, controla a velocidade, os passos, quanto tempo, enfim, tudo isso já existe no Ocidente. E também, a questão é que tudo quando, a questão é que por lá é tratada de uma forma mais aguda, no sentido de que eles informam as pessoas de que existem o código, esse crédito oficial chinês, como eles chamam, e de que as pessoas são conscientes disso. Aqui, aqui existe, todo mundo sabe, não sei se todo mundo fala de conhecimento, e as pessoas são ludibriadas, então assim, tem que fazer um joguinho no Facebook para saber essa questão do reconhecimento facial também que vem muito forte agora por lá e no mundo inteiro, então se a gente for pensar esses joguinhos e esses testes que acontecem no Facebook, por exemplo, ah, faça o teste para reconhecer o reconhecimento facial, qual nacionalidade você se parece mais, isso tudo é dar informação que estamos dando para eles de graça, sem saber. é opaco, você não sabe para onde vai isso. Agora, voltando e voltando à China, esse crédito social, você tem, você sabe o seu vizinho que crédito ele tem? Essa história que aparece em algumas imagens, que parece os chinesinhos andando em cima tem uma notinha, como que é essa história? Não, é individual, então assim, é como se fosse um sistema, um sistema de premiação, então, por exemplo, se tem um comportamento, está sendo muito discutido ainda por lá, porque tem nuances, então, por exemplo, eu tenho um texto, depois eu encaminho para vocês, esse e tal, está pronto, que aí fica mais fácil de entender, mas por exemplo, um texto teu? um texto teu? É. Ah, que legal. Eu mando depois para vocês. Tá. É, por exemplo, então, existe todo um mapeamento em relação ao comportamento, então, por exemplo, se você é uma pessoa, um cidadão, que paga as contas em dia, eles têm lá classificado um certo tipo de perfil, se você não chega a pensar, enfim, são critérios que são estabelecidos de acordo com, que essa pesquisa, na verdade, ela é direcionada de acordo, assim, é muito amplo, né? Mas aí, se a pessoa vai acumulando, tipo, se nessa configuração desse big data, dessa big data toda, existe ali mais positivos, é muito complicado isso, é muito complexo, porque é um sistema binário, e existem nuances, é isso que está sendo discutido agora, mas assim, dentro desse sistema binário de positivo e negativo, se o seu perfil é mais positivo e dentro do seu perfil de compras e de hábitos, eles começam a te premiar de acordo com essa, de acordo com o seu perfil, entende? Por exemplo, você começa a receber no celular, promoção, se você é uma pessoa que tem um filho e você compra muita fralda, então, você começa a receber promoção de fraldas, é como acontece com a gente, a gente usa o celular aqui e fala próximo do celular, biscoito, de repente, começa a vir um monte de propaganda de biscoito para você, é a mesma coisa. Agora, aqui, Fernanda, tem um debate, quer dizer, infelizmente, não é um debate amplo, mas, em certos círculos, tem um debate muito crítico sobre isso e sobre, por exemplo, a publicidade do algoritmo, né? Claro, para que essas redes funcionem, precisa ter um algoritmo, você não pode receber todas as mensagens que cada pessoa dispara, porque o sistema é incapaz e você mesmo não teria condições de ler esse conjunto muito grande de mensagens. mas tem um debate sobre a importância de que a lógica do algoritmo seja transparente. Então, é assim, olha, você está recebendo esse tipo de mensagem por causa desse, desse, desse ação que você fez. Ou seja, a transparência da lógica. Existe esse debate lá? Minimamente, eu acho que por lá está mais avançado do que aqui. Porque, como eu disse, lá existe a informação do que está sendo, do que está sendo feito para o bem e para o mal. No sentido de que existem as limitações, existem, mas é sabido. E em oposição ao que acontece no ocidente, que ninguém sabe nada, né? Fica tudo nessa coisa de brincadeira de teste, que é esperto que de fato controle, sabe? É um pouco por aí, assim. E aí, claro, tem a questão de que é algoritmo e de que também passa pela política e de que também passa pela sensibilidade de que nem tudo e de que nem todos os algoritmos ou, enfim, palavras para pesquisas às vezes são também censuradas. Então, passa por essa questão por lá também, sabe? É um tema bastante complexo que está sendo discutido e que eu acho que nessa questão do isolamento que o mundo está, é também um momento para a gente se preparar para o que virá, Antônio. Fernanda, deixa eu expandir um pouquinho, é tão fascinante essa realidade toda, para a questão do debate político em geral na sociedade chinesa, existe um sistema na prática de partido único, mas como se dá ou não se dá o debate, por exemplo, olha, o objetivo nosso é aumentar a produção de automóveis, porque todo chinês ou então não, o nosso objetivo é desestimular o automóvel e estimular a ferrovia, vamos construir não sei quantas redes de trem de altíssima velocidade, essa política, por exemplo, que eles estão adotando de transição para energias limpas, de replantio de florestas, como é o debate político entre os chineses ou no interior, eu ouvi dizer uma vez que na sociedade é ralo, no interior do Partido Comunista que tem 90 milhões de membros, é profundo, nas academias de ciências, onde eles têm mais PHDs hoje que nos Estados Unidos, também se debate em profundidade os rumos do país, eu queria entender um pouquinho melhor alguma coisa dessa dinâmica. Olha, Antônio, eu vou falar sobre o ponto de vista que é, a que eu entendo, né? Então, é a questão das indústrias culturais, né? Então, na época que eu fiz meu mestrado lá, na Universidade de Pequim, em 2011, o que acontece é o seguinte, existe uma ligação, um diálogo entre setores. Então, claro, dentro do Partido Comunista existem alas, várias alas dentro do Partido Comunista, é importante que também as pessoas saibam disso, né? É um partido novo, dentro desse partido existe uma ala que é mais conservadora, uma ala que é menos conservadora, uma ala que é neutra, enfim, existe também essa representação. Exato. Na questão das decisões, claro, existe a questão da decisão política, né? Porque, claro, eles se organizam a partir de planos quinquenais, o que está planejado, então, assim, até 2050 já está planejado o que será e o que virá e como eles irão fazer isso. E aí, eles acabam levando e ampliando essas questões para as esferas. Então, por exemplo, a questão que aí eu falo com propriedade dos caminhos e de como fazê-los, né? E de como ajudar isso para a população, enfim, ter minimamente um retorno de como será, no meu caso se deu, por exemplo, dentro da universidade. Então, dentro da universidade foi feita por várias vezes encontros entre intelectuais, entre pensadores, entre profissionais da área das indústrias culturais, e quando eu falo em indústrias culturais, é cinema, é música, mas audiovisual, em especial, porque eles estavam nessa vontade. Mas aí existe essa, esse escutar, né? E não apenas com, não apenas para dentro, mas também para fora, porque existiu, dentro desse período do que eu fiz o mestrado, uma série de reuniões, né, de seminários, que também foram convocados pessoas e pensadores ocidentais, né? Então, é um pouco por aí. Aí, a partir desse resultado de ações, eles acabam analisando e implementando. É um pouco por aí, sabe, o que acontece. Então, se a gente pensar numa questão, e claro, também tem os interesses mercadológicos por trás, né? Não sejamos também tão ingênuos, mas, por exemplo, na época que eu morei em Pequim, quando eu cheguei em 2004, eu fiquei muito curiosa, porque eu andava de ônibus e todo dia de manhã, quando eu ia para o trabalho, os chineses, eles, muitos deles, no ônibus, eles tomavam uma uma cápsula branca, mas era grande, era assim, sabe, desse tamanho. Falava, mas que remédio é esse? O que é isso, gente? E não era remédio, eu fui descobrir depois, porque eu cheguei lá também sem saber falar, então foi muito difícil. Mas aí, depois que eu estava lá, fui perguntar para amigos o que era aquilo, e aí que eu fui descobrir que aquela cápsula que muitas pessoas, todos os dias, tomavam no ônibus, era uma cápsula de leite. Que leva a realidade paralela. Não, era uma cápsula de leite, né? Então, é interessante que assim, quando eu cheguei na China, os chineses não tomavam leite, não tomam. É a questão do leite de soja, enfim, é uma outra cultura, do chá, outros hábitos alimentares. E a questão do leite era nessa cápsula. Existiu, anos depois, três anos depois, toda uma movimentação política e propaganda que a população começasse a tomar leite. Sim. Então, são essas movimentações que acontecem também. Só para a gente também ficar muito no plano das ideias do leite da vida. Sabe? É um pouco por aí. Vou falar uma coisa. Bom, esse debate aqui para a gente é interessante. Não é porque a gente queira fazer propaganda da China. É porque nós achamos, aqui em outras palavras, que nós estamos num mundo de democracia em crise e que esse modelo de democracia que nós vivemos no Ocidente está sendo esvaziado e nós precisamos descobrir novas formas de democracia, inclusive dialogando com múltiplas experiências. Deixa eu te voltar para um outro aspecto também. Você estava falando e nós vivemos aqui no Brasil um problema crucial em relação ao isolamento. Por quê? Porque essa consigna fiquem em casa que é super justa ela vai se desgastar cada vez mais porque o Estado não oferece condições de sobrevivência para a maioria das pessoas em especial para as que vivem nas periferias sem um emprego formal. Aí entra o debate da renda da cidadania etc. A China como nós sabemos tem um número gigante de trabalhadores imigrantes imigrantes internos pessoas que vivem numa cidade e trabalham numa cidade mas são originalmente de uma outra rural às vezes de uma aldeia como é que se assegurou para essas pessoas que ficaram 72 dias sem trabalho a sobrevivência? Antônio você estava falando da questão da democracia e dessa renda mínima eu acho também interessante a gente pautar que a China ela implementou nas áreas rurais um programa de renda mínima e ele foi é ele está isso antes do corona na verdade e é um lugar que eu acho que é muito interessante a gente olhar porque a China ela tem essa questão de que claro ela se organiza em planas quinquenais ela estuda o que aconteceu de positiva experiências aplicadas em outros lugares do mundo que foram positivas e estuda como ela pode aplicar dentro do país então essa questão esse programa da renda mínima que foi implementado nas áreas rurais da China e já tem um tempo ele foi muito inspirado também no programa renda mínima do nosso que é o do Suplicy inclusive o Suplicy esteve em Pequim isso eu não sim eu não lembro se foi em 2009 ou 2007 minha memória falha um pouco mas eu posso pesquisar depois mas o fato e a coisa e o ponto mais interessante é de que ele foi convidado para ir para lá para apresentar o projeto da renda mínima ele fez essa apresentação do projeto e anos depois eu não sei eu não analisei todos os detalhes qual é o funcionamento do programa renda mínima que foi implementado nas áreas rurais chinesas se é exatamente igual ao nosso mas assim tem influência também do que foi aqui o Suplicy na verdade o que a gente tem aqui é um arremedo mesmo o Bolsa Família a renda mínima a própria proposta do Suplicy é um debate internacional é uma renda suficiente para você viver com frugalidade mas com dignidade e é a base dele a base da ideia do Gui Standing e tal é um debate internacional que existe mas eu não sabia disso quer dizer que em parte a sobrevivência dessas pessoas que algumas foram para suas áreas rurais é assegurada por um programa de renda mínima sim é claro que também pensar num país de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas a gente não pode ter a ilusão de que todos foram contemplados é bastante complicado pensar dessa forma mas minimamente eu acho que eles foram e estão melhor amparados do que aqui no Brasil então a questão do próprio senso de coletivismo que existe por lá nessa questão que a gente já estava falando antes dos líderes comunitários também existe essa mobilização no sentido no sentido de que o governo se mobilizou para segurar para garantir que não fosse haver um caos social no sentido de sábios desespero em relação em relação a comida ou fome enfim e aí esses líderes comunitários também atuam nesse sentido sabe e atuam amigos que aí claro não fazem parte de uma outra de um outro recorte da sociedade que é por exemplo de pessoas de estrangeiros que moram na China que eram autônomos por exemplo tiveram que parar então eu tenho amigos que decidiram voltar para o país de origem poucos que continuaram por lá ficaram em isolamento mas aí também sem nenhum tipo de resguardo não tinha ajuda então assim claro tem deficiências mas eu acho que diferente daqui essa população que vai sofrer muito que é nossa linha de frente na verdade e pura a questão do isolamento porque de fato não tem como se manter em casa porque se não sair de casa não vai ter o que comer isso lá foi garantido teve essa questão assegurada e aí pensando minimamente essa questão das democracias e da forma como se organizam dos coletivos enfim essa questão do interesse e da preocupação da China em relação a hábitos mais saudáveis alimentares né de consumir produtos que não são transgênicos essa preocupação por lá já é uma realidade né então cresceu exponencialmente existem pesquisas feitas pelo Michete que eles também tem como fazer isso no sentido de que as conversas durante a quarentena entre as pessoas e aí eles mapearam né os assuntos que foram um dos assuntos foi justamente essa questão da preocupação com o tipo de alimentação né aqui no Brasil eu fiquei bastante chateada de ler semana passada que produtores no do estado de São Paulo aqui próximo do estado de São Paulo saiu até em algum jornal não sei se era folha salissada não lembro passando um trator em cima assim destruindo né plantações de alface de vegetais né de legumes porque eles não tinham como fazer a logística de entregar esse elemento pra quem precisa então eu acho que é hora esse amadurecimento que eu acho que o mundo tá parado pra justamente questionar é um pouco isso sabe Antônio nesse sentido de que olha essa tal dessa democracia não funciona né é falido e se a gente for sem querer me alongar muito mas pensando nessa questão da democracia e da história de como essa tal democracia foi forjada na China é tem que olhar pra história né então se a gente for olhar o século de humilhação chinês que foi período que a China foi foi período que a China foi invadida ela foi enfim ela foi fragmentada de territórios que foi concedido pensar nesse nesse século de humilhação chinês o que a gente tira como lição é de que ela nunca invadiu nenhum outro país não é esse o sistema que eles de governança que eles entendem e a partir do momento que as trocas né entre o ocidente e o oriente entre o reino britânico e a China começa a ser desfavorável ou seja eles tem muito mais interesse em comprar o que a China produz do que necessariamente a China interesse no que a Inglaterra produzia existiu essa questão da guerra do ópio então eles fazem a Índia que eles vendem a Índia ou seja se apropriam da Índia do ópio que é muito mais lucrativo em vez de taxar os indianos né usar essa questão do ópio pra dopar uma população chinesa e assim controlar né então assim aí a partir disso a lição que fica que a gente for olhar é que existe uma imposição no sentido de que do meu interesse e toda essa questão do mercantilismo que gerou a questão da propriedade privada que gerou a questão dos desbalances todos que temos nessas democracias do que entendemos como democracia porque a partir da revolução industrial da propriedade de privada da acumulação de bens dos empreendedores mercantilistas da concentração de pessoas nas cidades isso gerou foi o berço digamos assim da democracia e aí claro eu acho que é interessante a gente olhar e ter atenção da maneira como a gente olha para a China porque os encontros entre o ocidente e o oriente sempre foram marcados dessa forma bastante arrogante e bastante utilitarista então o próprio nome desse encontro entre o ocidente e o oriente o próprio nome da China dada pelos ocidentais também é utilitarista porque vem a porcelana porque porcelana em chinês é suchi então eles não sabiam falar porcelana mas eles queriam comprar porcelana então é China então assim deram nome a alguma coisa que já tinha nome que era Jungo que é Império do Meio sabe esse olhar e continuamos fazendo isso essa questão de vou fazer um negócio da China é isso esse novo encontro que estamos promovendo no Brasil e no mundo de fascínio em relação aos avanços tecnológicos da segunda fase da revolução tecnológica chinesa que vem com a inteligência artificial é também esse encontro de utilitarista de não propriamente olhar para a China tentar se aproximar e compreender mas de tentar ir para lá e desejar o que ela produz esses conhecimentos então acho que existe um preconceito muito grande essa questão da sinofobia desencadeada porque existe a China foi humilhada não porque ela não conhecesse as tecnologias porque foi ela que inventou ela inventou a pólvora mas ela nunca enfim teve a pretensão de usar de forma além de um revólver por exemplo então assim essa questão do desenvolvimento das invenções que a própria China inventou e o Ocidente se apropriou e aí a partir disso teve o avanço do uso das tecnologias durante a revolução industrial então o uso o vapor o trem enfim o uso das máquinas em detrimento ao uso da força lana um novo fôlego para o que na China já existia mas não necessariamente ao uso como o Ocidente fez daquilo que foi bastante mercantilista então acho que é um pouco por aí a gente pensar nesses coletivismos nessas soluções que podemos aplicar de forma ampla na nossa sociedade hoje nesse caos que estamos no Brasil então eu estou questionado e claro tem que ser mas gente vamos pensar no maior tem gente reclamando de um monte de coisa e questionando um monte de coisa e na verdade a gente perde o foco para a questão de se reunir e para a questão de se pensar qual é o caminho único não único mas o caminho maior para esse coletivo funcionar eu acho que é isso que fala Fernanda você tocou numa questão muito importante a gente tem que começar a caminhar para o final da entrevista quem sabe voltamos a conversar sobre a China em outras ocasiões mas você tocou num tema muito importante que é a sinofobia o medo da China ou no certo sentido por parte de alguns como o embaixador brasileiro o ódio à China você viveu na China nós sabemos que ao contrário do que aconteceu por exemplo na União Soviética e nos países do bloco soviético que desestimulavam e até restringiam as viagens dos seus cidadãos pelo resto do mundo a China num certo sentido é o contrário os turistas chineses são os mais numerosos do mundo hoje e em especial os estudantes que são sempre vistos como pessoas críticas a China é o país que tem mais estudantes chineses em todas as partes do mundo eu queria saber o contrário como é ser um ocidental ou um estudante ocidental na China em termos de condições de vida e em especial de contato e de respeito da população com os estrangeiros olha Antônio eu cheguei em Pequim em 2004 fiquei até 2013 fui para trabalhar e trabalhei e estudei então eu tive acesso a duas realidades distintas e a uma China que hoje já não existe mais que é uma Pequim que já ficou para trás mas a minha experiência foi muito positiva no sentido de que existe um profundo um profundo respeito deles em relação ao esforço por exemplo eu estava lá enfim eu tinha muita eu morava em lugares chineses eu frequentava eu trabalhava numa empresa chinesa só com chineses enfim eu não tive muito uma vida de estrangeira você não morava não existe um bairro de estrangeiros por exemplo você morava onde moravam chineses sim quando eu cheguei Antônio em Pequim eu fui morar num bairro muito distante num bairro que era assim era o último era o último bairro na linha do metrô e não tinha nenhum estrangeiro lá não tinha era um bairro novo assim mas era muito chineses então era um bairro que estava inclusive em desenvolvimento então foi muito interessante sabe essa questão de eu ser a única estrangeira num bairro e eles então assim e você não falava chinês não não falava foi muito difícil foi muito desafiador então essas questões de eles perceberem de que que é claro está na minha cara que eu não sou uma chinesa fato né enfim mas de perceber alguma dificuldade né então que eu estava lá perdida assim eles também não falavam inglês na época então mas tinha essa questão desse cuidado de eu sentir que claro eu estava sendo observada e de que tudo que eu fazia eu estava sendo enfim eu estava ali na mira estavam de olho em você mas que ao mesmo tempo eles percebiam quando eu estava ali muito perdida e da forma deles vinham querer ajudar sabe e isso ao longo dos nove anos que eu fiquei por lá claro que eu não fiquei nove anos sem saber falar chinês foi aprendi fui fazer um mestrado depois enfim mas a questão é de que existe esse esse respeito por quem está lá e por quem se mostra interessado e respeitando enfim eu acho que como aqui também sabe Antônio não tem muito mistério acho que você pede licença para entrar num lugar enfim entra e enfim convive com respeito e solidariedade eu acho que em qualquer lugar você é bem-vindo sabe lá não é diferente sabe é só você é isso não faça com os outros que você esses sensos mesmo de civilidade funciona em qualquer lugar uma última coisa Fernanda não sei se você estudou ou se você teve alguma experiência concreta com o sistema de saúde chinês essa matéria que a gente vai publicar junto com a tua entrevista mostra uma atividade impressionante de resposta resposta a isso que você estava falando resposta rápida a doença né a doença chegou rapidamente houve uma mobilização dos cientistas e do pessoal médico se desenvolveram protocolos de tratamento da doença eles foram rapidamente espalhados pelo país equipes de epidemiologistas foram lá para Wuhan ajudar controlar e tal é uma coisa bom a gente olhando o Brasil é incomparável agora como é que funciona o sistema de saúde parece que houve durante o tempo do Deng Xiaoping uma certa tendência à privatização depois eles perceberam que isso estava criando uma desigualdade muito grande tem uma nova reforma há algum tempo atrás para assegurar a saúde como é que funciona esse e outra coisa se você puder comentar também a gente vai publicar também um texto do China Daily falando dos remédios da medicina tradicional chinesa fitoterápicos basicamente que foram usados com bastante sucesso não para curar não tem essa história não tem a cloroquina chinesa mas para paliativos para as pessoas que estavam com sintomas suaves da doença para reforçar o sistema imunológico e diminuir um pouquinho o desconforto dessas pessoas você chegou a presenciar ou a estudar o sistema de saúde a medicina tradicional chinesa sim bom eu não fiquei doente nunca fiquei doente na China a única vez que eu tive um desconforto enfim eu fui me tratar com a medicina tradicional chinesa e foi muito bem foi muito bom eu tive muito contato com a medicina tradicional chinesa com cultura e todos os tratamentos porque eu me identifico muito e eu tenho um grande amigo que ele é acupunturista e segue a medicina tradicional chinesa e da fitoterapia então por muitos anos nos anos que eu estive por lá eu acompanhei essa questão da saúde da linha da medicina tradicional chinesa de perto a questão da agora pensando no tratamento foi de fato usado a questão da medicina tradicional chinesa como você mencionou não cura mas ela previne e ela dá um alívio ela trabalha muito na questão de dar uma segurada na imunidade da pessoa e aí com alimentação também então eles têm essa combinação de que se toma um chá x é uma alimentação menos ácida uma alimentação mais ácida isso de acordo com cada organismo a pessoa funciona de uma forma a questão se a gente for pensar essa questão que é também a China é muito contraditória é o milenar encontro sempre do milenar e do moderno então a gente publicou em outras palavras quando a doutora Tu Yu Yu ganhou o prêmio de Nobel de Medicina em 2015 e lá também já tem esse reflexo essa linha do pensar e dessa e desse funcionar né e do plano chinês em relação tanto ao lugar da medicina tradicional chinesa quanto ao lugar da medicina tradicional tradicional ocidental enfim se a gente for pensar sim existe a questão de que pra mim é louvável né ou seja descobrir a cura de uma doença que é menosprezada porque né malária quem está interessado em curar malária através de uma de uma erva né e aí ao mesmo tempo a China que já desde 2015 né já oferecia e já estavam se organizando pra oferecer e pra ser um país de destino hospitalar para tratamentos médicos né e isso estava naquele texto né de que existe esse conflito entre o entre o moderno entre o tradicional entre a medicina tradicional chinesa entre os interesses da indústria farmacêutica e os interesses por exemplo de grandes empresas de é se a gente for pensar naquele texto também está escrito isso de que se a gente for ver a lista das empresas chinesas no ranking né das empresas chinesas que mais eram ativas em 2015 então empresas de seguradoras né que ofereciam planos de saúde privada seguro de vida enfim elas já estavam num eu não vou lembrar agora o patamar mas elas já tinham ultrapassado é em indústrias né em setores muito tradicionais por exemplo de petróleo né então é muito significativo considerar isso isso sim né que é a questão da saúde na China ela é é o atendimento não não é necessariamente é gratuito né existe questão de que é muito é um preço muito barato e acessível e de que os medicamentos eles são subsidiados então existe na época que eu tava lá e isso pode ter mudado porque eu também não tô acompanhando tão a risca mas na época que eu estava lá existia um subsídio nos medicamentos do governo né de 70% se eu não se eu não me engano é mas claro existem tratamentos que são que são muito caros né então enfim as cirurgias enfim essa questão que também ainda não é e os chineses têm muito medo né então até pensar nesse nesse momento de desenvolvimento de que os chineses guardavam muito o perfil dos chineses antes dessa questão da abertura e desse boom de consumismo que se deu e também veio junto com essa questão da classe do surgimento da classe média chinesa é de que também foi forçado de que também isso foi estimulado pelo governo né então e que antes disso o costume e o hábito da população era de guardar dinheiro justamente para quando se tivesse que enfrentar alguma doença né isso então assim é muito interessante acompanhar esse essa linha né esse fio condutor né desse lugar que para formar consumidores dessa nova classe média teve que se instalar feriados para estimular as pessoas a viajarem comprarem consumirem porque também precisavam movimentar o mercado interno e eles são muito fortes nisso né é uma série de ações né que não é feita de hoje né que eu falei são as formas corporais e aí só para finalizar eu acho que pensando nessa questão também da saúde e fazendo um um mix aí com o que você tinha falado antes em relação à presença dos chineses né que eles estão viajando no mundo inteiro que eles enfim é tem esse poder né de turismo mesmo é de que isso é a questão da presença deles em outros lugares não é de agora e que também isso precisa ser entendido é que agora eles estão indo e estão frequentando de uma forma que é considerada moderna porque eles estão agora eles têm esse poder né mas existiu embarcações e existiu navegações chinesas do Jianghan que fizeram rotas e enfim para países essa questão de fomos descobertos por Portugal não a gente sabia da existência disso tudo então é esse recuperar também sabe essa história toda de que eles têm conhecimento do que está fora sempre tiveram é só que eles não têm a característica de interferir fora então eles se concentram dentro esse é o modelo que eles se habituaram a desenvolver e que é dessa forma também que a gente poderia pensar sabe como que a gente pode a partir dessa experiência de se olhar para dentro de se organizar a longo prazo de fazer medidas e conciliar interesses claro preciso conciliar interesses mas conciliar interesses de uma forma que não seja tão agressiva ou que não seja tão desigual como enfrentamos aqui hoje sabe é um pouco por aí assim tá ótimo eu te agradeço muito tudo isso que você fala cada cada resposta valeria uma entrevista outra quem sabe a gente combina nesses próximos períodos fazer uma série maior sobre a China um país que acho que vai despertar cada vez mais interesse curiosidade e esforço de diálogo né ao contrário do que deseja o embaixador brasileiro mas certamente o pensamento dele é muito minoritário na sociedade brasileira muito obrigado pelo seu tempo e pelas suas informações e análises Fernanda Antônio só para finalizar agradeço e aí só para finalizar eu ressalto que além disso tudo né a China preparou um manual de prevenção ao coronavírus então são medidas bastante úteis assim desenvolvidas por médicos e cientistas que está traduzido para o português então também acho que de repente pode ser interessante para as pessoas que ainda não sabem ou que estão em dúvidas em relação a sintomas enfim medidas mais simples do dia a dia mesmo de repente procurar essas informações porque também a gente está sendo muito bombardeado aqui desamparado aqui no Brasil em relação ao que fazer totalmente nesse sentido mais básico mesmo do autocuidado então fica também essa dica para vocês manda para a gente que a gente vai publicar junto com a sua entrevista tá bom obrigado Antônio muito obrigado a você Fernanda com a sua entrevista